Aí, esse vídeo é pra você que busca por fornecedor de bermuda sarja masculina Não sabe onde encontrar ir por bermuda de sarja Já tá cansado de buscar por lista de fornecedores E não encontrar o melhor fornecedor de bermuda sarja masculina na tacada Se essa é sua busca, se você tá de sargo cheio disso Vem comigo que hoje eu vou te mostrar a qualidade Nesse caso aqui são short sarja, tá? É da mesma linha das bermudas Porém é uma peça mais voltada pro verão, tá? O verão tá batendo na porta Reta final do ano já tá na cara Daqui a pouquinho é dezembro Se você não tiver fechado com os melhores fornecedores Vai acabar ficando sem peça, tá? Se essa é sua busca, se esse é seu interesse Vem comigo, já se inscreve no canal, deixa aquele likezão E eu vou logo avisando Vou deixar a tabela de valores aqui no vídeo, tá? Pra não ter lá no comentário Pô, manda valor Já vai tá valores aqui E vou ensinar também como entrar no grupo VIP, tá? Só vou deixar o link lá no comentário E na descrição Através desse link você vai entrar no grupo VIP E falar diretamente comigo, tá? Então vamos lá Sem delongas, sem enrolação Vamos pra cima Short sarja Uma peça mais voltada pro verão, tá? Isso aqui Calosão Tá sinistro Calosão tá pegando firme Então Tem que usar uma paradinha mais curtinha Acima do joelho Isso aqui é tendência nas vendas, tá? É um produto que chegou pra ficar E sai demais Isso aqui tem então uma saída muito grande Vamos lá Separei aqui Acho que tem três marcas diferentes Três marcas diferentes A gente tem outras marcas Tá? Mas a gente vai deixar separadas só essas aqui mesmo Pra mostrar pra vocês Pro vídeo também não ficar muito longo Toda segue nesse padrão Etiquetamento interno Entegueamento Padrão shopping Tá? Na traseira Etiqueta Aqui também Bolsa invisível, tá? Forrado Esquece Isso aqui é qualidade Bolsa de laterais também forrados Aqui ó Metalizado Eu tenho várias cores Tá? Aqui eu separei Tem três tons de beige Preto, vermelho Cores bem diferenciadas Aqui uma outra marca Já ó Bordado, tá? Ó Etiquetamento Entegamento Bolsinho traseiro também Invisível, tá? Ó E mesmo estilo Elas são de elástico na cintura Trazer mais conforto Você ficar mais à vontade De cadarço Pra você ajustar também Tá? Na sua cintura aí Como você achar melhor Essas peças aqui São voltadas pro conforto mesmo Pra pro verão Pra épocas mais quentes Tenho ela normal Tenho ela cargo também Com o bolsinho lateral Tá? Mas corre que essas peças aqui Acabam bem rápido A galera que tá no grupo VIP Já tem preferência Porque eles já recebem Em primeira mão Tudo que chega Eu mando o primeiro lá Depois vem aqui pro YouTube Por isso é importante Você entrar no grupo Pra tá acompanhando tudo Aí Dá uma olhada nessa tua Essa aqui também tá bonitona, tá? Olha isso Qualidade da abordagem da peça Isso aqui é pra realmente Pra quem quer subir um degrau aí No mundo das vendas Quer se destacar Se você quer se destacar Quer sair na frente dos seus concorrentes Vem comigo Já chegou no lugar certo E aqui você vai chegar pra ficar Tá? Chega a mercadoria todos os dias Sempre nesse nível de qualidade Você quer peça como essa? Inscreve no canal Deixa aquele likezão Que diariamente Tem vídeos novos aqui pra vocês Valeu? Tamo junto aí Ótimo de ótima tarde Ótima noite a todos Qualquer dúvida Só falar comigo Ótimo de ótima tarde Ótimo de ótima tarde Ótimo de ótima tarde Obrigado.